Mais uma playlist e agora no Lino Ninhos E dessa vez pessoal a gente vai mostrar o criatório do Lino Ninhos Vamos mostrar aqui a organização que ele tem Tenho certeza que vocês vão gostar E vocês vão ver a criatividade que o Lino Ninhos tem Eu falo para vocês o que? O Lino pessoal, ele tem que ser estudado pela NASA Porque ele é um cara que gosta demais dos pássaros Gosta demais de reproduzir, encartar Criar e ele gosta do bem estar do pássaro Então ele faz uma criatividade Que eu tenho certeza que vocês nunca viram passar Em nenhum canal do Youtube E eu vou mostrar no dia de hoje Alguns box que ele faz para o pássaro E também ele tem um bebedouro automático aqui Que é diferenciado, que logo vai ser passado no canal também Então o Lino Ninhos está aqui Estou na casa dele Vai ser uma playlist A gente vai gravar, sabe? Vídeos separados para poder vocês acompanhar Passo a passo E você também vê, né? O que o Lino Ninhos tem para apresentar aí para vocês Que é diferenciado Então pessoal, já segue aí Deixando aquele like, tá? E vamos conhecer aqui o primeiro vídeo O criatório do Lino Ninhos O Lino Ninhos Estou contente de ver a sua criação E você poder apresentar e mostrar para a galera A reprodução sua, a criação, o manejo Então o pessoal sempre quer ver, né? O manejo, principalmente os manejos diferentes Que você faz aqui no criatório Obrigado, tá? Para você abrir as portas Lino Ninhos, pessoal Esse aqui, para quem ainda não conhece Acredito que o Brasil todo conhece, né? Mas ele vai mostrar um pouquinho aqui Dos seus pássaros E do que tem diferenciado aí Do manejo dele Ô Lino, ô Lino, ô Yana aqui Você tem várias espécies, né? Várias espécies de coleiro É, aqui eu tenho três Tem o coleiro, né? Que é o coleiro de gola Tem esse aqui que é PP de canela PP de canela seria a mutação, né? É É o possível portador Possível portador Tipo assim, pessoal, ó Um passarinho desse Ele carrega, né? A genética de uma mutação Canela Então se ele galar Uma fêmea Principalmente canela A tendência de vir canela É grande, entendeu? Então é um Mutante, vamos falar assim O possível portador Esse aqui Encartou depois de velho Que a turma Costumou perguntar Já era Bem adulto Acho que uns três, quatro anos E ele encartou Terceiro ou não Esse aqui É aquele Não é aquele que veio do édio, não, né? Não Não, não Esse daí Encartou Encartou depois de adulto Esse aí na vaga do meu vizinho Do seu vizinho? E pegou o encarte Pegou lá da casa dele Aí ele trouxe pra cá Pra Ficar mais ouvindo direto em casa Olha que da hora Pegou o canto de adulto Muitas pessoas acreditam Que não pega E pega, tá vendo, pessoal? Esse aqui é um coleiro baiano Um baiano, isso O que eu gostei O que eu gostei já de cara Aqui, ô Lino É o que? Essa maritaca, cara Que você colocou Virada pra frente Você puxou ela Virada pra frente Aqui E ficou os poleiros Lá no fundo Representa que sobrou Mais espaço na gaiola, né? Isso, isso Quer eu pegar uma gaiola Aqui pra eu te mostrar Ela sem nada Vou colocar aqui Ó, isso aqui, ó Parece que não Mas eu tava observando Inclusive eu fiz vários vídeos Coloquei no TikTok No YouTube O pássaro Ele fica brincando Voando aqui, ó Tudo livre, tá vendo? Ó Então não impede o passarinho voar Sem contar que as bitolas É diferente, ó Como pede as nove O mais doce O mais fininho Do jeito que pede as nove Então Se você coloca muito poleiro O passarinho não voa E se você não tiver um voador Um espaço maior Você fazendo isso É muito interessante Porque você tem espaço Do passarinho voar Livro E eles voam Tem espaço pra voar E quando ele quer cantar Ele vem pra Maritaca E fica de frente Que eu gosto de ver o passarinho Cantando pra frente Cantando pra frente E isso, Lino Já costuma também O pássaro Quando for pra roda Isso Ele já cantar no puleirinho Pro juiz não perder canto Isso De frente Do espaço tudo assim Ele fica tudo de frente Aí, pessoal O que ele tá dizendo, ó De frente, ó Ali também, ó De frente A outra aqui, ó Olha que lindo, cara Novinho Rapaz, eu preciso adaptar Isso em casa, cara É, muito bom Olha que chique, cara Olha o outro aqui Ô, Lino E hoje eu tô vendo aqui Que você usa também Um comedouro automático Isso Esse aqui você tá colocando Só o piste Só o piste Aí aqui, ó Você viu aqui o que eu faço? Olha a mistura, ó Por que que eu coloco no alto aqui? Pra ele ter dificuldade Pra ele se exercitar Tem gente que deixa Próximo ao puleiro O passarinho fica acomodado E engorda E assim não Você deixa Ele vai Pega na tela pra comer Não fica derramando Ele não derrama Porque ele só pega aquilo ali E como é um pouco difícil De ele estar aqui Ele sai Ele só pega e sai Ele não fica derramando Você põe ele perto do puleiro Ele derrama tudo Entendi Ele pega e sai E senta no puleiro Pra comer É igual E aqui o comedor automático Ele vai comendo E a comida vai descendo sozinha Eu vou tirar pra eu falar Desse comedor Ó, esse comedor Ele é muito importante Gente Porque olha Olha aqui o design dele Tá vendo? Eu tinha uns que eu comprei Que eu tive que Desfazer Descartei todos Porque o passarinho Tava assim Do lado da biqueira dele Despermando Eu falei Nossa, esse passarinho Deve estar com algum problema Pensando que era problema Era muito justo De tanto ele passar aqui Ó, se passar a mão aqui Eu passo a navalha Esse não O outro O passarinho não conseguia Pegar a semente Enfiava a cabecinha Que machucava dos atos Aí eu comprei esse Esse é top Esse deu certo Eles não derramam Muito bom esse comedor É, aí você coloca também A Como fala aqui A estrusada Você coloca também No bebedouro ali Pra descer Como se fosse um Automático, né? Isso E aqui ó Aqui é uma farinhada Aquela da Savor A Savor É, Savor, né? É, eles gostam Nossa, ainda mais Quando é filhote E ali Ali você tá fornecendo É Pepino Japonês E laranja Quando você come laranja Eu dou sempre E olha que Graças a Deus Eu não tenho problema Com meus passarinhos Mas que suporte é esse aí? Ó Hã? Eu que fiz também Passarinho pós aqui E come E pode pôr de duas frutas De uma vez E você pode pôr Em qualquer lugar Que você quiser Na gaiola Se você pôr lá em cima Embaixo Você pode pôr Aqui ó Eu faço assim ó Porque isso aqui Tem que tomar cuidado com isso Deixar ele lá Que é perigoso Você não pode deixar só o suporte lá Não pode Porque tem perigo O que é que eu faço? Eu pego uma folha de chicória O almeirão Enrolo aqui E coloca as frutas Então eles tem A vontade aqui Tá vendo? Uhum E pós é no proleirinho Que chique cara E tem uma E a sujeira Vamos falar assim Vai ficar Nesse suporte E pra poder se higienizar Você vai lavar o suporte Porque as vezes É as vezes A sujeira fica onde? Fica no Nas talas da gaiola Isso E queira ou não O passarinho fica ali mexendo E acaba no fim É perigoso né? Você viu aqui também Que a gente usa esses Isso aqui Esse carpete Esse carpete É muito top Que que é isso Lino? É um carpete Veio lá dos Estados Unidos Esse carpete O grande Meu amigo Eduardo Ele que trouxe pra mim Então o que é que eu faço? Ali ele Ele suga toda a urina Não fica cheiro Porque você sabe Que o passarinho urina né? É a fé sai junto da urina É Aí o que acontece? Eu Eu deixo dois dias Depois eu raspo Viro pro outro lado Deixo mais dois dias Depois eu andava Então Isso aí facilitou muito É coloca no sol É muito muito De eu cuidar dele Sabe? Eu aceitou muito Todas as gaiolas Pessoal tem fundo Eu como Não tenho os fundos Estados Unidos Pessoal Eu uso o que? Fundo de papel Você dá pra usar Também tá o papel Tá bom? Dá certo também Ó Lino Agora olhando aqui No seu criatório Que aqui pessoal Ó Aqui qual que é o espaço Tem mais ou menos aqui Lino? Uns 3 por 3? É A média Vamos falar Acho que tem mais um pouquinho De 3 na largura Uns 3 e meio por 3 Uns 3 e meio por 3 Mais ou menos pessoal E o que você bolou aqui Pensando neles Em claridade Ventilação Por causa da temperatura Ó Aqui no ambiente Deles aqui É uma coisa Proporcionada Bem legal assim Pra eles Por exemplo Ó Ventilador Lembrando que O ventilador Pessoal Um monte de gente Me chamou Ô Lino Passa o contato Lá no Mercado Livre Do ventilador Só que gente Você tem que entender Uma coisa Não pode pegar Vento nas aves Então você viu Que o vento É do outro lado Esse vento Bate aqui Não Pra não pegar Nas aves E aquele ali Ele puxa Então fica circulando Aquele lá Joga o vento Pra dentro Isso E o outro Retira E o outro Tira Aquele lá Que é aquele ali Então aqui Vamos dizer Não fica O mesmo ar Aqui dentro Não fica Não fica Você deixar fechado Não pode Você põe o ar E dia que tá calor Aqui Tem muita gente Que fala assim Nossa Deve ser quente Nossa Aqui gela Você não pode Deixar ele muito forte Porque você não aguenta Ficar nem aqui dentro E sem contar Isso aqui também A banheira A banheira Que eu mesmo Que desenvolvi Isso aqui É que hoje Tá frio Eu desliguei Mas você enche De água Isso aqui Fica uma corrente De chuva Então no verão No verão Você enche Essa piscina Vamos falar De água Para poder Para poder Umedecer O ar Do criatório Isso Para umedecer E também Outra coisa Que faz o efeito É para você encartar Você já prestou atenção Que se você estiver Dentro do banheiro E se a porta Estiver aberta Sua esposa Falar alguma coisa Você não ouve Se estiver dentro do banheiro Com o chuveiro Mesmo que você esteja fora Se o chuveiro estiver ligado Você não ouve O som lá fora Isso aí também Abafa o som De outras aves Que está lá fora Para você encartar No entanto Eu encartei Vários deles aqui Com isso aí Você ligar Igual você Você tem uma cachoeirinha Não precisa ser isso Você tem aquelas Cachoeirinhas É bom para você encartar Porque eu percebi Isso Passarinho de fora Não ouve Passarinho está lá fora Ele não escuta E esse barulho Ajuda o passarinho Se soltar Para churear Isso Ele fica mais Fica mais tranquilo Porque fica ouvindo Aquele barulho de cachoeira E aí ele canta mais E sobre encarte Você tem um aparelho Que ele liga e desliga Sozinho É isso aqui Da Tectron Que está o aparelho Da caixinha Da FM eletrônica E a caixinha Tocando aqui pessoal Então O aparelho Por ligar cedo Antes dos bichinhos acordar Já liga já cedinho E desliga a noite Não tem como você esquecer De ficar ligando o aparelho E facilita o encarte também Facilita o encarte É muito bom Quer ver outra coisa aqui também O pessoal colocar Sempre deixar A relação Está vendo Tudo certinho Se de repente tiver Uma visita aí Do ovo competente É aqui pessoal O Lino tem A relação De passar informe Sabe uma coisa Que era bom Você imprimir E pôr aí também O certificado De regularidade Ah sim Assim que você Entra na relação Tem um local lá Que é escrito Certificado de regularidade Aquilo ali Você está certificando Que os seus passarinhos Estão certo Entendeu Aí você imprime E cola ele aí também Outra coisa Certo é você já Imprimir também Aquilo é bastante folha O maior certo é imprimir Nem se for para você Colocar numa prancheta A normativa A N10 Rapaz A hora que o fiscal chegar Que ele já vê A N10 na cara dele Aqui Ele já vai falar Opa esse cara aí Entende um pouco Das normativas Já vai dar Menos trabalho Para você Pois é Eu graças a Deus Assim Nós todos Nós procuramos Andar sempre certo Você vê aqui Todos os passarinhos Estão aqui Estão tudo aqui Em relação Não tem nenhum passeando Isso que é bom Tem nenhum O único que tinha Que escapou Eu já andei baixa Já fiz o BO Que a fêmea escapou Mas do restante Aqui tem 10 passarinhos Mais um que está ali Mudando o tema 11 passarinhos Aproveitando Pessoal Falar sobre o BO Não é obrigado A gente fazer O boletim de ocorrência Assim que o passarinho Escapa Mas se você fazer Não vamos falar assim Nada é demais É uma segurança A mais que você tem Também Porque vai Que uma pessoa Pega o seu passarinho E aí você Vai cobrar Esse passarinho Daquela pessoa E você tem um BO Constando que esse passarinho Escapou Que ele é seu E você tem também A baixa Que você deu No sistema Também Então é uma segurança A mais Vai ser o público E vai que a pessoa Faz uma maracutaia Vende um passarinho Para outro Tira anel Põe em outro Vira uma bagunça Perigoso Encher o seu saco Então com o BO Você está mais seguro É simples É simples de fazer Você chega lá E parece que ele já Até sabe É rapidinho Então não gastou Nem 5 minutos Compensa Não é obrigatório Mas muitos passarinheiros Faz por segurança Tá bom pessoal E eu mesmo nunca fiz Olha lindo Vamos ganhar a linha Até a hora Essa aqui eu ganhei Do fabricante Está parecendo um chaveirinho Olha lá Com o meu logo Muito bonitinho Show de bola Só que é pequenininho Gente Isso aqui é só para aqueles Cara que mexe com Né De fazer passeada com ele Porque é muita mexidinha Eu Falar a verdade É linda Mas Eu fico com dó Para o meu pão passarinho Ah mais para quando você For no mato Dar uma treinada Sabe Uma churissada É bacana É bem pequenininha Só para isso Olino Uma curiosidade que deu Foi sobre os bebedouros automáticos Quando você colocou Funcionou? Nossa Esses bebedouros aí Para mim foi tudo Eu estou até triste Porque quebrou o cano ali Dentro Na realidade Eu acho que faltou cola Alguma coisa E aí eu tive que arrumar Sabe Aí eu Estou sem tempo Fui lá e isolei Mas eu vou voltar a colocar E você vai vir aqui Fazer o vídeo Mostra para a gente Para o pessoal entender O que é Que jeito que é Olino Olha Vamos tirar essa garota aqui Porque aqui Não tem passarinho Pode ver que eu fiz Para ficar tudo escondidinho Está vendo Esse daqui Ele é bem molinho O passarinho só tocava aqui Já saia água E sem contar Que a água ficava friazinha Não contamina Porque o passarinho Vai ter sempre água É renovada A água nova Faz tempo já Que eu fiz isso aqui Você viu que eu falei Só que deu problema agora E eu desativei ele Mas aí Para não ficar sem a água Filtrada Que eu dou a água Filtrada certinho Eu só isolei lá E continuei dando aqui Por exemplo Deixa eu mostrar para o pessoal Ver Se eu fosse trocar Essa água aqui Passa pela caixinha Deixa eu mostrar aqui Para o pessoal ver Aqui tem uma caixa Que é aquela caixa Que a gente usa em banheiro Mas é uma caixa própria Já para isso Ali tem boia Ali dentro Tudo ou não? Tem boia tudo Tem? Ali tem boia Ali enche Passa pelo filtro Esse filtro aqui É filtro industrial Ah, e aqui ainda Filtra água Esse filtro aqui É de altíssima qualidade Você pode beber dessa água Normalmente Então Olha o que eu fiz Eu fiz isso aqui Para não ficar pingando no chão Quando eu quero encher E aí como todo passarinheiro Faz assim para não ficar nada Acaba de encher o restante Encher tudo Então eles bebem a água filtrada Continua bebendo a água filtrada E também quando eu vou colocar banho Inclusive foi o seu Ed Que falou Que ele coloca também a água filtrada Está certo Porque você coloca a água da torneira Não vai adiantar nada Ele bebe a água Na hora que vai tomar banho Ele experimenta a água primeiro Olindo Mas espera aí O que eu quero entender aqui É o que? Aqui você colocou mais Para você pegar água para eles E para poder mandar Para essa água aí Para essa Não, então isso é daqui Na realidade Como eu vou pôr por fora agora Esse cano aqui Ele estava por dentro da parede Olha lá Para você ver Estava tudo instalado aqui Ah, ele estava por dentro da parede Estava por dentro Aí eu tirei para aqui Para eu não deixar de usar A água filtrada para eles Mas depois eu vou religar tudo de novo Só que agora eu vou colocar O cano externo Porque se der algum problema Mais fácil você não vai Porque o problema Deu não foi no bebedouro Bebedouro é top Olindo É que você é fabricante de ninho Você foi dar uma de encanador E não colou o cano direito E vazou Pois é É verdade Eu queria achar os bebedouro Para te mostrar Olindo Mas Enquanto você pega o bebedouro aí Forma uma gotícula Lá naquela cabecinha Forma uma gotícula Não forma nada Por isso que O cara falou nas garrafinhas Eu não quero Se for para ficar formando gota E pingar na gaiola Eu não quero Por isso que eu vou te mostrar agora Esse é o bebedouro Esse aqui você compra Pelo mercado livre Ele não pinga Uma gota Nada Você coloca ele Quando você coloca ele Você pode pôr até para nada Gente você pôr Mas você põe meio inclinadinho Assim Quando o passarinho toca aqui A gota que daqueles outros Seria para cair baixo Ela fica dentro desse reservatório Então não tem gota Ele não pinga gota Olindo Mas espera aí cara E para ele aprender A põe o bico aí Deixa os meus Coisa de três dias Mas que jeito Três dias Três dias Você colocou o bebedouro lá perto Mas como ele vai saber Que tem água aí meu filho Quando eu coloquei aqui Você molha aí dentro Quando eu coloquei aqui Eu fiz isso Aí encheu aqui de água bastante Aí eles veem Depois que eles vão uma vez Olha esse daqui então E o que foi difícil Foi ele voltar a beber No bebedouro Incrível Porque quando eu trouxe Ele já era bem novinho Ele já foi acostumado A beber nesse bebedouro Quando o rapaz Eu olhava o passarinho Eu não acredito Até hoje Sem água ele vai lá toda hora Ele vai lá cutucar Vai lá Porque ele gosta A água fica fresquinha Quase gelada Bem dizer Mas é natural Da própria parede Porque está por ali Tudo Passa pelo filtro Então eles gostavam muito Pessoal E para a gente Que Chega final de ano A gente precisa viajar A água sendo da caixa Ela não vai acabar Não vai acabar Porque a caixa Principalmente Não tem coisa melhor Para você colocar Bebedouro automático Aí colocando Bebedouro automático Comedor automático Dá para você ter uma base Para outros dias Você consegue ficar fora Deixa bem cuidado Não vai acabar Porque quando eu tinha Eles O Samuel está de prova Eu falei Meu Deus Eu tenho uma atividade Que eu não faço Mais faz tempo A água dos passarinhos Eu não mexia Só mexia na comida Eu limpava Agora eu voltei Com o logador Porque eu preciso tirar Um tempo Para eu reinstalar tudo de novo Porque o que deu problema Não foi o bebedouro Mas pessoal Não é qualquer bebedouro Eu vou mostrar Aqui para vocês Olha Eu gastei bastante Como? Comprando bebedouro Para testar Comprei primeiro Esse aqui Para testar Olha só Falar para mim Ah tá Eu comprei esse Eu falei Rapaz O passarinho nem chegava aqui Nem chegava Porque não dá Esse aqui Não dá certo Aí eu comprei esse Não vira Esse aqui fica vazando Você vaza Aí Eu comprei esse outro aqui Olha Pode ver que eu não usei Nem usei esse aqui Não deu certo também Fica pingando Sabe? Fica pingando Eu falei Nossa Não acredito Então eu comprei esse Aí esse daqui Ele até Ele até não pingava Deixa eu ver se eu achar Uma pintura da feira Ele até não pingava Aqui ó É o mesmo Não caiu aqui Aqui esse aqui É o mesmo daquilo ali ó Eu tirei o copinho Falei Ah vou pô Mas o passarinho Não tem força Sabe? Coleirinho pelo menos Se fosse pichar O outro passarinho Ele não tem força Aí quando eu peguei Eu peguei aquele Esse aqui de cobra Esse aqui ó Esse é o top Esse deu certo Esse é o top Esse daqui não pinga Uma gota de água fora Você pode ficar tranquilo E ele é bem molinho ó O passarinho Encostou aqui O passarinho coloca o bico do lado Ele não bate aqui Ele põe o bico aqui ó Ele põe E a água pelo jeito Ela entra aqui dentro Ela fica aqui dentro Aí ele só suga Quando você está lá Você deixa meio assim ó Você não põe assim Porque mesmo que fique com a gota Ela não desce Ela fica lá dentro Você não vê Não pinga nada Entendi Nada Esse foi o ideal Pessoal Vai ter um vídeo específico Tá? Mostrando Esse né Manejo aí Do Lino Ninhos Então segue o canal Pessoal E não se esqueçam De seguir a playlist Que a gente vai passar Passo a passo O Lino Ninhos Tem canal no Youtube No TikTok Tem no TikTok Tem no Kawaii No Instagram Segue o Lino Ninhos também Beleza? Esmundo like E até o nosso próximo vídeo Galera Tamo junto Sempre